Quais as perspectivas para o Hospital Dair nos próximos anos? Uma vez construída toda a área física, uma vez tendo uma demanda grande de pacientes para o hospital, o que se espera agora, em não tendo mais que colocar pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, o que se espera agora é melhorar cada vez mais a gestão. A gestão de um hospital desses é extremamente complexa, se há de entender, exatamente para fazer funcionar todos os serviços harmonicamente durante o atendimento do paciente. Essa gestão hoje é muito apoiada nos processos modernos de controles e tecnologia de informática. Isso não tem fim. Você faz hoje o que há de melhor, no ano que vem tem outra coisa melhor e no outro tem outra coisa melhor, porque as exigências também vão aumentando a cada ano. Então, hoje o nosso foco é melhorarmos cada vez mais a gestão, para otimizarmos recursos, atendermos cada vez mais pacientes, sempre com a mesma qualidade, mas com preços cada vez menores. Legenda Adriana Zanotto